Olá, eu sou a Carol. Se você clicou aqui nesse vídeo é porque você tem dúvidas sobre o Seca Já Detox. Se você quer saber se ele é bom, se funciona, se você vai conseguir efetivamente emagrecer com ele, fica aqui comigo nesse vídeo que eu vou te fazer um alerta muito importante. Vou te contar os benefícios de uso, tudo sobre o Seca Já Detox, garantia, forma de uso, como os especialistas recomendam que a gente faça tratamento de emagrecimento. O principal, gente, já vou deixar aqui no início do vídeo, que é um alerta importantíssimo. O Seca Já Detox, ele só pode ser comercializado no site oficial do fabricante. Eu vou deixar aqui pra você na descrição desse vídeo e também afixado no primeiro comentário pra evitar que você caia em golpe, em cilada, né, vi pessoas reclamando aí na internet que compraram e não receberam o produto, estão aí na dúvida pra saber o que compraram, se é original. Dessa forma, né, nessa dúvida, a gente coloca a nossa saúde em risco. A gente não sabe a originalidade, a procedência, então tenha muita atenção a isso. Esse site que eu compartilhei aqui é o mesmo que eu faço ao compro do meu, chega direitinho aqui na minha casa. Feito esse alerta, vamos pro vídeo que eu vou te contar tudo sobre o Seca Já Detox. Uma amiga minha me indicou, ele, né, eu tava aqui, como eu falei no início do vídeo, o meu pior problema de emagrecimento era oscilar o peso. Eu tinha 5 quilos pra emagrecer e aí eu emagreci 1,5 quilo, engordava 2. Eu ficava sempre assim, ó, numa briga com a balança e não chegava no meu ponto de objetivo principal. E conversando com uma amiga minha, ela falou, cara, o que você não usa o Seca Já Detox? E aí eu falei, o que é Seca Já Detox? Não conhecia, nunca tinha ouvido falar. E aí ela falou, ele é um produto 100% natural, não tem efeito colaterático, que a pessoa pode usar ele e aproveitar seus benefícios. Gente, aí minha amiga falou pra mim, porque ela tava magrinha já, com a cintura fininha, eu falei, ela entende de emagrecimento, né? E eu não sabia que ela fazia uso de emagrecedor natural. E então eu resolvi comprar e testar o Seca Já Detox. E, gente, pra mim, o principal benefício, além de conseguir atingir o meu peso ideal, que eu consegui rapidamente, foi conseguir emagrecer de forma eficaz. Eu tô mantendo o meu peso por muito mais tempo. Eu ficava oscilando, né? Pra mim, esse efeito sanfona, esse efeito repote, era o pior. Então, além de ter conseguido atingir o meu objetivo de emagrecimento, eu consegui manter o meu peso, que pra mim foi o principal. O Seca Já Detox, ele tem uma tecnologia time release, que é um detox que ele proporciona no nosso organismo, né? Ele faz uma eliminação das toxinas, das gorduras, muito poderoso, de forma exponencial. Então, aquela retenção de líquido, aquele inchaço, que parece que a gente engoliu um pote de saúde anterior, a gente elimina isso. Ele acelera o nosso metabolismo, faz com que o nosso intestino funcione muito melhor. Ele tem efeito também termogênico, que produz, né? Esse efeito detox e também proporciona uma queima acelerada das gorduras localizadas. Diminui o apetite, né? Faz com que a gente fique saciada por muito mais tempo. A gente come poucas proporções de comida e a gente se sente plena e não fica com aquela vontade, né? O dia inteiro de ficar beliscando doce, salgado, doce, salgado. A gente consegue se manter saciada por muito mais tempo. Outro benefício que eu percebi, gente, sobre o Seca Já Detox, é que eu tô muito mais enérgica, né? Eu ficava muito mais cansada, pra baixo, prostrada. E eu tô sentindo que, assim, eu tô muito mais enérgica usando o Seca Já Detox. Ele dá mais energia e disposição. Gente, como que ele funciona no nosso organismo? Ele é rico em fibras. Essas fibras, elas formam uma espécie de gel no nosso organismo, né? Nosso estômago, no nosso intestino, que faz com que funcione muito melhor. E também, né? Além de promover a saciedade, melhor funcionamento do intestino, né? Porque a gente já se sente preenchida com esse gel. Ele também faz com que esse gel, ele elimine já de cara, né? Boa parte da gordura e evita com que a gente faça a absorção máxima, né? Dos açúcares e das gorduras. O Seca Já Detox, ele possui registro no Ministério da Saúde, autorização da Anvisa. E a recomendação dos especialistas são de duas cápsulas, todos os dias, né? Um tratamento de emagrecimento. E os especialistas recomendam que a gente faça o uso dele sempre nas principais refeições. Antes das principais refeições, almoço e janta. Eu uso sempre 30 minutinhos antes do almoço e 30 minutinhos antes da janta, todos os dias, final de semana, feriado. É um tratamento de emagrecimento. E os especialistas recomendam que a gente faça o tratamento por pelo menos de 3 a 5 meses pra que a gente tenha resultados mais efetivos, né? Pra que a gente fique livre justamente do efeito sanfona. Tem gente que vai usar por mais tempo porque precisa perder mais quilos. E o emagrecimento saudável é aquele gradual que a gente vai emagrecendo semana após semana, mês após mês, até atingir o nosso ponto ideal, nosso peso ideal de objetivo e se manter magra por muito mais tempo. O fabricante garante que se a gente fizer o uso correto, a gente consegue emagrecer uma média de 4 a 5 quilos por mês, no primeiro mês logo. Só que vai depender, gente, do seu metabolismo, do seu comprometimento com o uso, né? De metabolismo pra metabolismo, não se compare com ninguém. Siga corretamente as instruções, faça o uso dele conforme recomendado. Ele tem aprovação da Anvisa, conforme eu falei, e também tem 90 dias de garantia. Se você fizer o uso dele logo nos 3 primeiros meses, né? Dentro desse prazo, se você achar que não é pra você, você ainda tem essa cobertura de garantia comprando pelo site oficial. Inclusive, se você quiser conferir depoimentos, pode clicar aqui no site oficial, que lá tem inúmeros depoimentos que eu não compartilho aqui por causa de direitos autorais, mas lá você consegue ter acesso. Se você faz uso do Seca Já Detox, deixa aqui pra mim abaixo nos comentários, conta a sua experiência, o que você percebeu de benefícios, conseguiu emagrecer, quantos quilos. Me conta aqui, porque a gente ajuda mais pessoas com as informações. Eu espero ter te ajudado com esse vídeo que eu trouxe, né? Pra que você tenha sua autoestima recuperada, volte às roupas que você gosta rapidamente. Eu fico por aqui, até uma próxima. Tchau, tchau!